Olá a todos, vou-vos apresentar um tutorial onde vos irei explicar os vários procedimentos para aceder, consultar e reservar documentos, livros, DVDs e CDs, através do catálogo bibliográfico online, disponível no site da Biblioteca Municipal de Manuel Alegre. Vamos então iniciar este tutorial abrindo a página da Câmara Municipal de Ano. Em seguida, no lado direito do ecrã, clique no botão Biblioteca Municipal Manuel Alegre. Neste portal, poderá navegar através dos vários botões que são apresentados ou clicando nas várias sugestões que o mesmo lhe oferece. Para poder consultar o catálogo online da Biblioteca Municipal, é importante saber o título, o assunto ou o autor que pretende encontrar. Este procedimento é importante, pois permite, rapidamente, saber se o livro que procure existe ou não na rede consumida de Bibliotecas de Águia. Nesta rede, estão integradas todas as Bibliotecas do Conceito de Águia, sejam as que se localizam nas escolas ou nas freguesias do Conceito. Para tal, deverá clicar no botão Catálogo. Poderá encontrar nesta ligação, na parte superior da página, assim como no final da página da Biblioteca Municipal. No catálogo, aparecer-lhe-ão várias ligações, onde poderá procurar os livros que pretende. Para exemplificar, clique na ligação da Biblioteca Municipal, onde vai aparecer uma janela de pesquisa. De seguida, colocarei as referências que possui. Imagine que pretenda encontrar um livro com a história da Karoshin. Este velho clássico. Na primeira janela de pesquisa, irei escrever História da Karoshin. Clique a Pesquisar e o serviço menciona que existem três resultados. Isto é, três livros com referência à frase História da Karoshin. Escolho o terceiro resultado e, na ligação verde a talha, posso observar quantos livros existem e em que biblioteca. E, ainda, fazer a reserva do mesmo, sem ser de casa ou do local onde me manda. Neste caso, vejo que existem dois livros e que nenhum deles foi requisitado. Se gostem de fazer a reserva, clique no botão e preencho o que é preciso do código de utilizador, ou seja, o número do cartão de leitor da biblioteca e a minha senha de acesso. Se ainda não está registado ou inscrito da biblioteca Municipal de Manoel Alegre, deverá fazê-lo o quanto antes, para poder usufruir deste serviço, que é gratuito e de fácil utilização. Poderá fazer o pré-registro, clicando na ligação pré-registro, se encontra no separador utilizador e preencher os campos solicitados. Para requisitar um livro, ao completar o seu registro utilizador, deverá dirigir-se à biblioteca Municipal e levantar o documento que reservou, assim como finalizar o seu registro. Se tiver alguma dificuldade neste processo, poderá contactar os serviços da Biblioteca Municipal para o telefone 234-624-6888 ou pelo correio eletrónico biblioteca-cm-aida.pt Poderá ainda clicar no botão Sugestões barra Reclamações e aí preencher os campos que lhes serão solicitados e enviar. Esperamos que este tutorial tenha sido útil e que lhe seja útil. Obrigado a todos e até a uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho